E aí 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 Tchau, tchau. 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 Bem pessoal, vou montar o trágico do mês da atualização do Red Dead. Tchau. 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 O que eu falei é que ele faz um vídeo só de trás e vai diferenciar. Valentim foi uma cidade de um pouco mais difícil, assim que eu posso lembrar. A camisa é Circe Huerta, é a primeira aqui, Circe Huerta, Huerta. A saia é Pradaria. Caso você não tenha o level para pegar a saia, você pode pegar no ouro. A saia é de número 1234567. Botas não tem. chaparreiras também não, as uvas se são com desconto não tem luvas grátis, tem um lenço é o número 2 e o suspensório é o número 1, 2, 3, 4, é o quinto a gente vai lá no armeiro ver se tem algum podre eu vou deixar você olhar um pouco mais cuidado o que eu posso fazer para você? eu vou deixar você eu vou deixar você Então não temos coldre nenhum, de graça. Então, esse é o traje. Eu vou ali em Holds, fazer a cancina e vamos ver quanto é o valor do caçador, eu tenho o Walter aqui de desconto. E ver a cancina lá e ver o valor do caçador. Traje feminina bem bonitinha. Traje feminina bem bonitinha. Eu pensei que você disse que estaria aqui. É o que eu pensei. É isso eles? Não. Aí eles estão, no traje. Essa é ela. Oh, então. Vocês estão procurando a Tânia de Brasília, gang? Não é todo mundo. Eu tenho eles para vocês. Em trás. Vá, por favor. O que você tem? Você é um fúo suficiente para tentar? Você é um bão-hunter? Há uma barra em toda a casa do juízo e posto, e as peças vai regular. O que você precisa é uma licença, que o sheriff vai te vendê. Você pode pegar um posto e ir. Alive, vai ter o preço completo. Deve ter um pouco menos. Você vai procurar um dos grandes? Eu vou te dizer o que eu sei sobre eles, como um favor. O pior que pode acontecer é que eles te matam. Há apenas nove. Eu contei em duas vezes. Há dez horas quando eu peguei. Eu sei que você está escondendo lá. Você tem dez segundos para se transformar. Ten. Nove. 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 Está com desconto por 10 barras de ouro. Eu queria agradecer a presença de vocês, deixe o like, compartilhe, se inscreve no canal, isso ajuda muito no trabalho da gente. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.